Bacabal já entrou no clima de Natal. A Praça da Bíblia já está iluminada, com efeitos natalinos luminosos. O projeto Luzes de Natal é uma campanha realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura. A festa de abertura aconteceu ontem, com a presença do Papai Noel e o prefeito Edivan Brandão. É isso mesmo, a abertura foi um sucesso total e aqui nós estamos na casinha dele, o Papai Noel aguardando pelas crianças de Bacabal. Papai Noel, qual a mensagem que você tem a deixar aí para as crianças aqui de Bacabal? É, que eles possam vir para assistir essa festa linda que Bacabal está organizando, é, do dia 15 até o dia 30, que eu estarei aqui para dar um abraço em todas elas. Ho, ho, ho! A emoção é muito grande, né, Papai Noel? É muito grande, é muito acolhedor, cada criança que vem aqui e dá um abraço, faz coraçãozinho, dá tchauzinho, é, isso é uma coisa que alegra muito o coração do Papai Noel. Agora fala de boa para o Romarim, já tem um presente para as crianças aí, Papai Noel? Já sim, todas elas estão aqui, já tudo anotadinho, o presente de cada uma. Qual a mensagem que você deixa para a criançada que está assistindo o seu programa na TV Difusora? É, a mensagem que eu deixo é, estudem, se comportem, que Papai Noel tem vocês guardado no coração cada uma. E você, garotinho, vai pedir o que, Papai Noel? Um carro de controle remoto. Um carro de controle remoto. Quer um carrinho, é? Não. Para brincar, né? E você, gatinha, vai pedir o que? Que é o que? Que anda, uma boneca que anda. Uma boneca que anda, é? É. Quer andar com a bonequinha? É. Já fez a cartinha para o Papai Noel? É o Perúdinho. Como é teu nome? É o Perúdinho. Ana Júlia. Com bala? Ana Júlia. Perúdinho. O que é para o Papai Noel? Uma boneca. Uma boneca? Uma boneca que fala ou não? Não. É a boneca mesmo, só para brincar, né? Já fez a cartinha para o Papai Noel? É um trabalho muito bonito, né? Na Secretaria de Cultura. Acabar o exemplo da cidade de Serco Vizinho, né? É uma referência, né? Em todas as áreas. Saúde. O prefeito Edvão Brando, ele tem servido muito a nossa comunidade, que a gente agradece demais. Na cultura não é diferente em todas as áreas. A gente só tem a copiar aquilo que é bom e com certeza os lacoverdenses irão com o Alex ter um bom governo. Com o apoio deste grande homem, que é um forte braço lá para o povo de Lago Verde. Primeiramente, a gente agradece a Deus pelo momento tão importante como esse, que é um momento de reflexão, principalmente reflexão de família, que é o período natalino. E em Bacabal não é diferente. Junto com a Secretaria de Cultura, com o prefeito Edvão Brandão, que deu total apoio para que esse projeto continuasse. Já é o terceiro ano no uso de Natal em Bacabal. E hoje nós estamos aqui fazendo a abertura do terceiro ano. Parabenizar a Secretaria de Cultura, todos os funcionários que se empenharam, para que pudesse deixar essa praça linda e maravilhosa para a comunidade bacabalense e dizer que nós vamos estar aqui juntos durante esses 15 dias, que Deus possa abençoar e que a gente possa refletir que Bacabal possa ter uma cidade com mais trabalho, com mais determinação, que a gente possa trabalhar mais ainda na nossa cidade. E hoje, através da Secretaria de Cultura, que tem à frente a secretária Marcela, com todo o apoio do nosso prefeito Edvão Brandão, a gente é o que está realizando o sonho das crianças, que isso é uma época do ano que as crianças ficam fascinadas por conta do Papai Noel. A gente vê que a festa também é para os adultos, porque as pessoas gostam de coisa bonita e a praça está muito bonita, a Marcela fez uma decoração muito linda, exatamente para a gente poder receber o nosso povo. Desejar a vocês, amigos, irmãos bacabalenses, Feliz Natal, um próspero ano novo e que Deus nos ilumine durante esses quatro anos, nós, gestores e vocês como sociedade, nos ajudando a fazer muito mais por esse município. Só o lançamento, é só a abertura que está acontecendo hoje, desse projeto bonito, que tem esse objetivo de confraternizar as famílias bacabalenses nesse espírito natalino e também valorizar a nossa cultura local, nós temos esse objetivo de oferecer uma programação cultural durante esse período. Então a gente convida a população bacabalense para vir prestigiar essa programação natalina oficial do município e quero desejar um Natal cheio de luz, um Natal cheio de bênção, cheio de esperança, de dias melhores, né, para a nossa querida bacabal. Todos os dias, até o dia 30, nós estaremos aqui a partir das 18h30 até as 22h, até as 22h, então a nossa programação tem essa duração, 18h30 às 22h. Nós estamos felizes, porque trazemos mais uma vez, mais uma edição de luz de Natal para a cidade de Bacabal. Nós estamos pela terceira vez, porque realizamos esta festa aqui na cidade de Bacabal. E hoje nós estamos felizes, mesmo diante de tanta dificuldade que o município tem se enfrentado. Mas esta data é especial, esta data é importante para nós que somos filhos desta terra, jamais podia deixar passar em branco uma data tão camemorável que é o Natal. E aqui hoje, juntamente com o povo de Bacabal, estamos aqui na Praça da Bíblia, trazendo mais uma edição de paz, de muita felicidade. E eu quero dizer ao povo de Bacabal, estou feliz, porque nós estamos trazendo alegria para o povo de Bacabal. Um feliz Natal, que Deus continue abençoando esta cidade. Que este Natal seja um Natal de muita paz, de muita saúde, de muita felicidade. É o que deseja o prefeito Edvão Brandão e família.